Na região conhecida como Morro da Antena, na cidade de Caratinga, João Batista Campos da Silva, de 37 anos, ele foi morto na noite desse domingo. O crime aconteceu a poucos metros de onde três pessoas morreram solterradas. Na semana passada, o aspirante Gilberto Silva participou da ocorrência e vai contar detalhes. É uma coisa, a gente está colocando a questão da morte de solterramento só por questão geográfica, para a pessoa localizar na mente. A única coincidência é isso, que agora nós estamos falando de um homicídio. Põe aí o homem para falar para a gente. A princípio trata-se de um homicídio, do qual ainda não conseguimos apurar a motivação. Pode ser que tenha sido tráfico, mas carece de mais informações, para poder afirmar. E o fato ocorreu da seguinte maneira. A vítima estava na frente da sua residência, enquanto entrou em discussão verbal com os dois autores. E nessa discussão, um deles sacou a arma e efetuou dois disparos em direção à vítima. A vítima prontamente caiu, em decúpto dorsal, ao solo. E aparentemente, imediatamente, foi a auto. Eles estavam a pé, seguiram sentido a rua Coronel Chiquinho, tomaram uma casa, a escadaria de uma casa, na descida. Uma viatura estava próxima ao local, recebeu a informação, imediatamente deslocou. Conseguiu avistar os autores. Foi em direção a eles, mas eles já tinham uma distância muito grande. E a guarnição correu o sentido dos autores, mas sem êxito. Mas viu que os autores evadiram, pegaram essa casa, a escadaria, correram para o mato. E daí para frente, a guarnição não conseguiu acompanhar mais.